Fernanda de frente para uma piscina com raios. Uma mulher dá braçadas, sobe a escala da piscina e cumprimenta a Fernanda com uma batida de mãos. Ela tem síndrome de Down. As duas caminham pelo deck. Entrevista em uma área arborizada. Olá pessoal, sou a Fernanda Honorato, repórter do programa especial Intensis do Middown. E hoje vou conversar com a Maria Cristina de Orleans e Bragança. Oi amiga, tudo bem? Tudo bem, e com você? Tudo ótimo. Como é que o esporte é que é na sua vida? Foi quando eu era criança, comecei a nadar quando eu era criança. Qual é o seu estilo preferido? Meu estilo de nadação preferido é crau e costas. Na piscina ela nada crau, dá braçadas e bate as pernas. Tem outros esportes que você pratica? Pode me contar um pouquinho? Sim, em Búzios eu fiz windsurf em pé. Depois eu fazia esse derp. E depois eu comecei a jogar tênis. Depois eu comecei a fazer dança zumba. Eu gosto de dançar. É para manter sempre a boa forma. Sim, para entrar na boa forma. Quadra, o homem tira as bolas de tênis de um cesto e joga para a Maria Cristina. Ela rebate. Em uma das raias de uma piscina, o homem nada peito. Oi, eu sou o Gustavo, eu sou atleta, eu sou o Leonardo, eu sou campeão, eu tenho sentimento de tal. Eu sou o Rogério de Aratanha, pai do Gustavo. A relação dele com a natação é um negócio espetacular. Eu acho que em grande medida a desenvoltura dele, a independência dele advém de praticar um esporte. O que eu acho bacana disso é que ele empenha o tempo dele numa coisa que ele realmente gosta. E é uma coisa difícil na vida você descobrir aquilo que você gosta. Para ele não é menor esforço acordar cedo. O que eu acho curioso nessa dedicação é que ele tem resultado, ele sabe disso. Com isso ele se tornou campeão. Tem dispostas as medalhas dele que ele mostra com a maior vaidade. Eu sinto orgulho dele. Gustavo segura na borda da piscina, dá tchau e faz sinal de positivo com o polegar para cima. Tatame, um homem com síndrome de Down de kimono branco e faixa preta, com as pernas abertas, flexiona alternadamente. Simula sucos. Eu sou o meu Diogo, Diogo, Diogo Clavine, faço exercício, faço exercício, faço exercício mental. Já faço essa luta há 10 anos, já é moleque, é ser bem velho. Agora eu estou em 83, esse ano eu vou ser em 84. Minha fase é a preta e é abaçado. Eu gosto de lutar e eu digo no mundo. Diogo segura a gola e a manga é do kimono do adversário. Gira, vira de costas, encaixa o antebraço na axila do oponente e o derruba. Quadra com rede baixa. De um lado, dois jogadores com raquete nas mãos. Um deles usa prótese de pernas. Do outro, um jogador com nanismo bate com raquete na peteca. Oi, gente, sou Fernanda Honorato. E hoje vou conversar com o Vitor Tavares, que tem nanismo e é para-atleta que joga pedimento. Como é que você conheceu o esporte? Eu conheci o esporte através do professor Vladimir Rodrigues, lá de Curitiba, na escola estadual do Sr. Francisco Usardo. Ele dá treinos lá para os alunos e com isso ele me chamou para participar do programa. Eu comecei a treinar, gostei do esporte e estou praticando até hoje. Vitor acerta a peteca. A peteca volta, ele pula e rebate. Gente, agora estou com o Arthur Nogueira, que tem deficiência física e é coordenador geral do esporte. O esporte hoje é entrando nas Paralimpíadas. O que isso significa? O crescimento da modalidade, estando nas Paralimpíadas, é uma grande força. Então, isso nos ajuda a desenvolver a modalidade no Brasil. Academia de Luta. Mulher de kimono branco e faixa preta troca chutes com o homem. Nas paredes, pendurados, raquetes de chutes e sacos de pancadas. Oi, pessoal. Eu sou Fernanda Honorato, repórter do programa especial em Tenha Síndrome de Down. E hoje eu vou conversar com a Débora Menezes, que é campeã mundial de Paratacondor. Eu vou conversar um pouquinho com ela. Como é que você conheceu o mundo do esporte? Eu sempre estive muito focada no esporte, desde muito nova. Educação física escolar, ela teve uma importância muito essencial no meu desenvolvimento como pessoa. E acabei trazendo isso para a minha vida. E hoje eu me tornei uma atleta profissional, graças a tudo que eu vivi. Por eu ter uma deficiência, eu me encontrei dentro do esporte, na educação física escolar. Eu nasci com uma deficiência do braço direito, então a minha deficiência é congênita. Então, por conta da minha deficiência, eu encontrei no esporte toda a bagagem que eu precisava para me socializar, conversar com as pessoas, em busca dos meus objetivos. Então, a minha deficiência não me atrapalhou em nada. Muito pelo contrário, me deu toda aquela força para eu seguir no dia a dia com a minha caminhada. Fernanda, então agora eu vou te ensinar um golpe simples. O nome do chute é chamado bandal. Vamos lá? Eu vou fazer o chute em você, ó. E voltar. Pega a raquete na parede. Um, dois, traz a perninha para frente. De ladinho. Com a perna esquerda, Fernanda chuta a raquete. Academia de ginástica. Uma jovem anda em uma barra paralela. Ao lado, um homem a segura pela mão e ela desce. Eu me chamo Rodrigo Brivio, eu tenho 39 anos, sou educador físico. A ginástica artística tem a particularidade por ser um esporte muito completo, onde você consegue trabalhar de forma lúdica. Força, flexibilidade, velocidade e agilidade. Talvez por conta da nossa formação, da nossa capacitação, a gente consegue introduzir algo voltado para a parte pedagógica, para a estimulação cognitiva. Você consegue trabalhar de forma muito recreativa, talvez atributos que a criança do espectro autista tenha uma certa dificuldade. Por exemplo, numa cama elástica, você coloca essa criança com maior tônus, com melhor eficiência naqueles saltos. Consequentemente, você pode contribuir para a questão da hipotonia muscular. Um rapaz anda na trave de equilíbrio. Um educador físico bate palmas. Um rapaz pula em blocos amarelos acolchoados. Eu sou Candice Andréia, mãe do Igor, que tem 16 anos e é autista não verbal. A ginástica olímpica tem ajudado muito no desenvolvimento do Igor. Ele tem a melhor noção do corpo dele, o espaço que ele ocupa. E eu vejo isso no dia a dia, de entrar num espaço menor e ele consegue perceber que o corpo dele não vai conseguir entrar naquele espaço. Então ele já faz um movimento diferenciado. E o Rodrigo alia também a parte pedagógica, que isso ajuda demais. Em uma cama elástica, Igor tem um bambule azul na mão direita e um vermelho na esquerda. Ele pula entre os bambuleis. Academia. Um rapaz anda em uma esteira ergométrica. Ao lado, o professor com as mãos na lateral da esteira observa o visor. Oi, eu sou o João Pedro e gosto de fazer atividades físicas. Pula corda. Eu não sei. Pra frente e pra trás. Área externa de um prédio. Ele pula corda. O professor observa. Eu faço natação, basquete, eu faço esteira, jogo futebol e eu cruzo esporte. Sentado em um supino articulado vertical, o João segura as barras e as empurra. Eu sou o professor Cadu Monteiro, profissional de educação física. Trabalho com crianças autistas e com o João especificamente desde os 4 anos de idade dele. Hoje ele está com 16, ou seja, a gente tem 12 anos de trabalho junto. Eu costumo dizer que é de suma importância a gente trabalhar de forma transdisciplinar. Transceder a nossa disciplina, não ficar só preso à área de educação física. É importante eu conhecer um pouco das áreas dos terapeutas que tem o João. E eles me dão muita informação para que eu possa realmente direcionar a atividade que ele necessita. Na área externa, João e uma mulher caminham de mãos dadas. Meu nome é Denise Aragão. Eu sou mãe do João Pedro, que foi diagnosticado dentro do espectro autista, e do Jorge. A nossa primeira ideia de buscar a prática da atividade física, que foi a natação, foi o primeiro esporte que a gente buscou, foi por orientação médica. A pediatra orientou porque o João Pedro fazia crises de asma. E no decorrer do tempo, eu comecei a observar ganhos na questão comportamental. João Pedro começou a ficar mais tranquilo, mais relaxado. É lógico que tudo isso, juntamente com o trabalho da equipe terapêutica que atendia ele. Isso me surpreendeu muito, porque a gente foi buscar melhorar um aspecto, e a gente acabou tendo um ganho aparentemente secundário, mas que era tão importante quanto o ganho que a gente foi buscar. Caminho rodeado por grades. Denise e o filho andam lado a lado. Quadra com jogadores. Um deles vira de costas e arremessa a bola entre as pernas. Ao lado da quadra, um homem observa. Sou Alessandro Tozin, treinador da seleção brasileira masculina de golbol. O golbol é um esporte criado por um alemão e um austríaco, para reabilitar pessoas com deficiência visual. Com o processo de desenvolvimento, ao longo dos anos, se tornou um esporte paralímpico, desde a Paralimpíada de Toronto, e hoje é um esporte de alta performance para a pessoa com deficiência visual. O jogador gira o corpo, arremessa a bola, anda para trás e agacha na frente do gol. Eu sou o José Mácio, da Silva Souza, conhecido como Parazinho, atleta da seleção brasileira de golbol masculina, e tenho deficiência visual, sou baixa visão. A seleção brasileira se tornou tricampeão agora em Lima, em 2019, no Parapã. Graças a Deus, sendo que eu pude estar presente em Toronto também, e foi emocionante se tornar tricampeão, ser consecutivo com a seleção brasileira no Parapã americano de Lima. Meu nome é Leomão Moreno, sou da seleção brasileira masculina de golbol. A gente fala assim de ser atleta paralímpico, todo mundo pensa em relação à deficiência que a pessoa tem, mas hoje em dia isso não é um empecilho. Com certeza, para todos os atletas, a preparação, o treinamento diário, se abdicar de muitas coisas dentro da vida, isso é a real dificuldade que a gente tem e que a gente gosta de vencer. Esse é o nosso foco, sempre vencer as barreiras traçadas pelo nosso treinamento, e conseguir evoluir, se reinventar a cada dia para sempre estar em alto nível e buscar uma boa forma para sempre representar da melhor forma o nosso país. Oi, meu nome é Romário Marques, atleta da seleção brasileira de golbol. Um atleta não faz parte só do treinamento, sim, a união é muito importante, então nós vamos conseguir sim essa medalha de ouro em Tóquio. Em roda, jogadores e equipe técnica abraçados. Fachada arredondada do Comitê Paralímpico Brasileiro. Quadra. Três jogadores se alongam, duas na trave, a outra no chão. Oi, gente, sou a Fernanda Honorato, e hoje eu vou vencer a seleção brasileira Paralímpica Feminina de Golbol. Em quem está do meu lado é a Jéssica Gomes, que tem deficiência visual, que é atleta da seleção. Quando você entrou para o Golbol, o que mudou hoje na sua vida? Ah, para mim mudou o meu autoestima, que antes eu não tinha autoestima. Mudou, assim, a minha timidez também, que eu era muito tímida, hoje eu consigo me comunicar mais. E, graças a Deus, assim, o esporte também mudou a minha saúde, mudou a minha comunicação. Isso tem melhorado muito em todas as áreas da minha vida. Bom, gente, agora eu estou com a Ana Cabriere Brito, que também tem deficiência visual e é atleta da seleção. Qual o seu maior desafio como atleta paralímpica? São, vem-se alguns obstáculos que nós encontramos como deficiente visual, né? Por exemplo, as pessoas terem o entendimento que nós sabemos andar numa academia, nós sabemos ter noção de espaço. Então, assim, a gente tem, são desafios diários e isso tudo vai acrescentando na nossa vida como atleta. Bom, gente, agora estou com a Vitória Amorim, que também é atleta da seleção. Qual é o seu maior desafio como atleta paralímpica? O meu maior desafio é vencer eu mesma, porque a gente, como atleta, a gente luta constantemente contra o que a gente sente, com as emoções. Se a cabeça não está bem, o corpo não funciona bem. Uma roda com 14 pessoas de camisas azuis e amarelas. No centro, o homem fala e gesticula. Bom, gente, agora estou com o Dailton Preitas, que é técnico da seleção brasileira feminina de global. Tudo bem, querido? Tudo bem. O que tem de mais diferente de um clínico como esse? O global feminino, ele é muito equilibrado e as nossas adversárias também são muito fortes. Eu falo forte taticamente, fisicamente. Então, eu percebi lá em 2015 que seria necessário incluir, incluir, isso é uma particularidade da seleção brasileira feminina, incluir um homem no treino. E isso vem dando muitos bons resultados. Eu acho que é legal quando você chega numa seleção, não chegou uma equipe qualquer, chegou a seleção brasileira.